Merton, pisa no campo de ataque e tentou um passe complicado, bola foi desviada, esporte tabela, Filipinho na área, bateu cruzado, sobrou o Love! Gol! Merton, pisa no campo de ataque e tentou um passe complicado, bola foi desviada, esporte tabela, Filipinho na área, bateu cruzado, sobrou o Love! Gol!